Não dá pra ver nada. Renan, mão na cabeça. Renan, mão na cabeça, Renan. Mão na cabeça. Você tá achando que eu tô de brincadeira, Renan? Você tá achando que eu tô de brincadeira, Renan? Hoje, rapaziada, eu acabei de comprar mais uma arminha de gel. Mano, daquelas que na internet o babu tá louco, que a rapaziada sai... Se você não sabe, mano, se você não viu a fé que tivesse uma arminha, se liga só. Mano, você viu que o babu tá louco, né, rapaziada? Eu acabo de comprar uma arminha de gel desse tamanho. Essa arminha é gigantamente gigantesca. E, velho, eu vou montar ela agora e vou acordar os meus amigos que ainda tão dormindo. Mano, com essa arminha, eu vou chegar e... Mano, essa arminha é muito potente, velho. Chama, rapaziada. Peguei aqui, ó, a câmera pra mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze, mano. Esse site da Blaze aqui, o babu tá dando o que falar, porque agora a Virgínia é a nova contratada da Blaze, mano. Esqueça tudo que a bicha é braba. O time da Blaze só tá que aumenta. E se você quer fazer parte desse time, mano, bora jogar com a gente. Tem que ser maior de 18 anos, jogar com responsabilidade, demorou, rapaziada? Mano, não vai achar que você vai ficar rico do dia pra noite. Isso aqui é um site pra você se entreter, jogar e brincar, demorou? Mano, você vai ganhar grana, você pode perder grana, mas é tudo pelo entretenimento do pupo brasileiro, demorou? Vem com a gente, mano. Se você quer jogar, é só você clicar no primeiro link na descrição do vídeo, fazer o seu cadastro usando o meu bônus. Leo 2022 tá aparecendo aqui na tela pra vocês. E com isso você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis, demorou? Vem comigo pra você depostar. Se você não tiver dinheiro, é bem fácil. Clica em depostar depois que você fez seu cadastro. O depósito é feito pelo Pix e o depósito mínimo é de 20 reais, demorou, rapaziada? Então bora lá. Partiu, Virgínia. Partiu o menino Ney, que agora quem joga, mano, sou eu. Já vou jogar o Crash 1 e como que ele funciona, rapaziada. Comecei o jogo, beleza? E o jogo funciona da seguinte forma. Esse gráfico que tá subindo agora, ele vai subindo e vai multiplicando a minha grana. Quanto mais ele sobe, mais eu ganho, tá ligado? A regra é essa. Então eu só tenho que clicar em retirar na hora que eu achar que tá bom pra mim de dinheiro. Então, mano, tá bom pra mim de dinheiro, eu vou lá, saco e tá pronto, tá ligado? 3, 2, 1, já. Mano, tá bom pra mim. Mano, retirou seu dinheiro antes do jogo crachar, ganhou, rapaziada. E pra você sacar o seu dinheiro, é bem mais fácil que jogar. Clicou aqui no bonequinho, clicou em sacar, o saque é feito pelo Pix, já cai direto na sua conta. A mesma conta que você usou fazer o depósito, é esse Pix dessa conta que você vai ter que colocar aqui na Blaze pra você sacar o seu dinheiro, demorou? Se você tiver alguma dúvida, aqui na Blaze tem um suporte de 24 horas pra te atender, mano. Se tiver alguma dúvida de como joga um jogo, de como faz o saque, se você não entender alguma coisa que eu falei. Mano, o suporte da Blaze é 24 horas por dia pra resolver os seus problemas na hora, demorou? E foi isso, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze. Joga pra se divertir, joga pelo entretenimento. E partiu pro vídeo e vem pra Blaze, que é a melhor que tá tendo, meu parceiro. Vem com nós, Zeca. Bora. Então, mano, bora lá que eu quero ver a cara deles e ver qual que vai ser a reação deles. Acordar com essa arminha de gel que dói pra pega. Nossa Senhora, o bagulho é profissional. E essa aqui, então, é minha nova arma de gel, rapaziada. Eu tô louco pra testar ela nos meus amigos, mano. Eu pedi faz três dias essa arma pela internet e, mano, chegou. Olha só a potência dessa bicha, mano. Olha, mano, isso aqui, isso aqui não existe, rapaziada. E meus amigos estão tudo dormindo. Agora são perto umas 10 e meia, por aí. E, meu parceiro, olha o tanto de bolinha que cabe. Não é igual aquelas arminhas convencionais que tem só aquele potinho em cima, sabe? Isso aqui, mano, é um tanque de combustível de bolinha de gel, mano. Isso aqui é muita bolinha que cabe aqui dentro, tá ligado? Então, rapaziada, vamos encher esse carregador e vamos acordar os meus amigos com essa arminha de gel. Mano, isso é esse bagulho. Olha os detalhes dessa arminha, mano. É muito massa, isso aqui é pra você colocar a bandoleira, isso aqui é pra você segurar melhor. Mano, isso aqui é pra você mirar, ó. A mira dela funciona, rapaziada. Olha aqui, ó, por dentro, mano. Tem até um negócio de puxar aqui, ó. Ó, mano. Ih, ele puxa. Isso aqui, véi, ó, dá pra você alongar se vai aqui perto do ombro ou pra cá. Mano, essa arma aqui ficou sensacional. Quero testar pra ver se ela é forte, bora. Bolinhas colocadas, então. Ó, mano, essa daqui é forte, irmão. Isso aqui. Vem aqui comigo. Se liga, matou. Sai desse cara. Pega lá, Sky. Ó o cara aqui, ó. Mano, o banco faz estrago, hein? Meu amigo faz. Mano do céu. Vamos ver, cidadinha. Vai lá do outro lado. Vai não, não vai. Não vai nada. Bom, gente. Já montei a minha arma aqui. E é o seguinte. Galera, é o seguinte. Vocês vão tá rendidos ou não vão? Ó, o bagulho tá quente. Só que o que eu vou fazer é uma coisa. Eu não vou achar no seis. Vocês acordam cedo. Vocês tá safe. Agora o Renan. Renato. Pode ir lá. Gui. Pode ir lá? Pode ir lá. Pode ir lá? Pode ir lá. Ah, eu tô escutando isso aí, né? Toma, toma, toma. O quê? Não, eu tô cedo aqui, velho. Tô trabalhando. Ó, Kiki, ó. Kiki, Kiki. Vocês tomam café, né? Eu vou acordar eles pra tomar o café da manhã deles como eles merecem. Vocês sabem... Tá? Tá, tipo... Tipo... Ah, 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 tá... Entendeu? Eu vou lá acordar o Renan, numa boa. Eu vou acordar o Gui numa boa que tá na hora de acordar. Tá. Certo? Tá. Eu tô com seis. Eu vou acordar eles, beleza? Beleza? Tá bom. Você quer também, Alto? Não, não, não. Só... Só... Tá bom? Então tá bom, então. Eu vou ali. Vamos lá, Jamie. Eu tô ouvindo o quê? Eu ouvi alguma coisa? Ouviu? Vamos. O que é que eu ouvi? Nada, nada, pai. É agora, rapaziada. Vamos subir e pegar isso. Sky, sobe. Sai, Sky. Ó. É agora. Tá trancada essa porta, velho. Não. É aqui, rapaziada. Tamo na casa já. Mano, se eu ver alguém, é pipoco. Hã? Tem alguém escondido aqui? Ô? Ah, tá bom, então. Eu sei que os caras estão escondidos aí. Será que tem alguém escondido aqui? Olha, se tivesse aqui, já ia plevar, hein? Eu acho que tá todo mundo dormindo nos quartos. O primeiro que eu vou pegar vai ser o Gui, rapaziada. Eu sei a senha do Gui. Deixa eu ver. Olha ele ali. Olha ele aqui, rapaziada. Com a areira? Mano, vou ter que mandar. Eu vou ter que mandar. É agora. Bom dia, Gui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gui. Vamos apagar aqui. Vou pegar o C, você tá f***. Bom dia, Gui. Mano, tá de manhãzinha. Vamos aproveitar esse dia lindo. Até tarde, Renato, cara. Eu sei, mas hoje é um dia lindo. Olha que chegou, mano. É novinha. Toma, toma. Quê? Ó, não. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ó, aqui eu vou. Bom dia. A porra, viado, Gui. O Corno Brava. Ô, Gui, é brincadeira. Ah, você vai tá f***. Tá porra. Mano, o Gui tá muito bravo. Galera, o Gui tá muito bravo. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Vê se o Léo tá acordado. Não, viu? O Renan, ele não tem tranca. Ele é tão legal. É fácil de entrar com o Renan. Não dá pra ver nada. Opa. Tá pego. Parece uma lida. Bem-vindo. A mais. Renan, mão na cabeça. Renan, mão na cabeça, Renan. Renan, mão na cabeça. Onde que liga esse quadro aqui, Renan? Mão na cabeça. Você tá achando que eu tô de brincadeira, Renan? Você tá achando que eu tô de brincadeira, Renan? Levanta dessa cama agora. Você tá achando que eu tô de brincadeira. 11 horas da manhã, Renan. O que você tá fazendo ontem à noite, Renan? A sua namorada tá te esperando pra tomar café lá embaixo, Renan. Eu vou atirar... Vou atirar sabe aonde? No pingolim. Ó, no pingolim. Não é soft, Renan. Não é soft, não. Como que liga essa luz? Pelo amor de Deus, que eu não tô enxergando a nada. Alexa, ligar a luz. Mas não liga. Liga, liga. Nossa. Eu vou atirar? Bom dia, Renan. Ó, eu quero primeiramente mostrar a minha nova arminha que comprei. Olha aqui. Mano, é muito... E ela é forte. Ela é de gel. Mano, olha o tamanho do carregador dela. Cabe, mano, sabe quantas bolinhas? Mais de mil. Vamos levantar? Nossa, quanto tempo de paz que teve nessa casa? Você veio estragar a paz dela inteira. Ô, Renan. Tô te acordando que sua namorada lá tá te esperando. Não, deixa eu dormir um pouco. Não, Renan. Ela tá lá. Eu vou falar pra ela daí. Ela já tá aí, Renan. Eu vou acordar o Renato por aqui. A Dani já tá aí. Bora acordar, Renan. Bora acordar que sua namorada já tá aí. Bora, ó. Acordar. Não, tô à tarde. Todo mundo ficou até tarde. Bom dia, Renan. Bate. Ou sua namorada tá... Hoje é o dia de acordar cedo, galera. Bom dia. Bom dia. Vou acordar o Renato agora. Olha se eu quisesse, ó. 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 Ah, Carlinho. Se eu quisesse pegar você, viu? Mano, agora eu vou pegar, mano. O Renato. Não vou limpar nada. Renato, bora acordar. Bora acordar. Que porra é essa? Cadê o Renato? Cadê o Renato? Cadê o Renato? 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 Ué, viado. Renato sumiu. Renato sumiu, galera. Mano, o Renato já era. O Renato não dava pra entrar no corde dele porque tem tranca eletrônica. Bó. Acorda. Acorda que a Dani tá aí. Mano, o Renato, ele sumiu, rapaziada. O Renato, ele sumiu. Cadê o bicho? Renato? Renato? Olha ali. Casado, o Renato acordou cedo, mas eu não tô dormindo no sofá, mano. Vem aqui. 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 Renato? 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 Levanta. Levanta. Levanta por bem ou por mal? O que foi? O que foi? O que foi? Renato? Filha da p***! Filha da p***! Vai pro... Ai! 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 750AB Feel Chega pro CB. Não! Cisla. Ai! Pega! Viado, que você tá louco! Desculpa, filha! iroloop! Viado! O que foi isso? Que é seno rapaz... Que é isso? É. Que foi isso? Que é isso? É! Não, não... É nem a gente acordar? Não! Não, cara... Viado! Que medo! Mano, eu ia jogar overbimenta aí. Deixa eu te mostrar só! Mano, olha o que eu comprei. Massa, né? Bonito, hein? Massa. Nossa. Massa pra caralho, né? Eu sei que você ia tirar em mim, ó. Mas eu não li, tá louco, cara? Eu subi assim, ó. Vinha, você pensou rápido, hein? Nossa, eu comecei só, né? Vinhando aqui, né? Vamos tirando só. Cadê? Aqui, ó. Pais? Não, pais, pais. Mas é pais de mil bolinhas que tem, né? Você viu? É? É. Quer dar um tizinho depois? Agora. Não, em mim não. Não, não vou nem você. Você não confia? Não. Eu confio em você, você confia em mim. Mas não... Pode ser. Ninguém, você quer dar um tiro ali? Não, não quebra. Eu que apaguei mesmo. Tá bom. É, é forte. Ligando por isso, ó. Nossa, deixa eu por isso aqui. Acho que não. É forte, né? Não, não, não. Não, não, não. Cuidado. É forte, né? Não. Sério, ó. Sério mesmo? É sério? É sério? É sério? É sério mesmo? Ah, não. Ele foi parceiro, ó. Não, poxa, dá um pouquinho. Peraí, eu não tinha de você, caralho. Ah, não, não. Não, nada. Ó. Dá três minutos, ó. Um, dois, dois, dois. Aí, ó. Caralho, velho, ó. Ó, velho. Ó, velho. Não, parceiro? Parceiro, nós é amigo, né? Ó, cadê a arma? Tô com você. É verdade. Então, como assim? Você vai voltar a dormir? Boa. Não, é bom. De acordar já, velho. Com roxinho? Com roxinho. Com roxinho. Com roxinho. Mas não vai dormir? Não, tô aqui, aqui. Tô acordado então. Demorou aí. Tá sem dormir, viu? Vai lá. Vai lá na arma que eu comprei. Passa, né? É, levou que ela não dói muito, né? É, não acertou você? É bastante. Rapaziada, agora falta, mano. O coronado, tá ligado? Eu coloquei a GoPro aqui, ó. Na ponta da arma agora. Irmão, só falta o coronado agora pra mim pegar. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Coronado. Rapaziada, um bom que eu saia a senha do coronado. Consegui abrir. Bom dia, coronado. Bom dia. Olha a bunda já pra ficar ligeiro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Coronado. Acorda. Acorda. Olha, olha pra mim. Olha pra mim. Coronado. Que foi? Tira o cobertor. Nossa, viado. Tira o cobertor. Viado, tá fiado? Tira o cobertor, coronado. Sai, sai. Mano, eu tô sem camisa. Coronado, levanta. Eu tô sem camisa. Levanta, coronado. Levanta. Olha a minha nova arma que eu comprei de gelo. Eu tô vendo. Eu vou dar um... Levanta. Levanta. Fica de pé. Fica de pé que o bagulho tá... Mano, se assai aqui. Tá se assai, coronado. Cari, viado. Levanta. Fica de pé. Vou ficar de longe. Bora. É sério, você vai me acordar desse jeito. Bora, coronado. Levanta. Levanta. Se você não acordar... Eu só quero te mostrar minha arma. Você jura que eu... Eu só quero te mostrar. Será que não vai atirar em mim? Não, não vou. Levanta. Mano. Mas tem que fazer tudo que eu pedir. Você tem que fazer tudo que eu pedir. Levanta. Eu vou levantar. Levanta. Eu vou pedir arrebentar. Ah, é? Levanta. Agora eu vou começar a atirar. Você tá dando... Tem muito papinho pra poucação. Vai, coronado. Fica de pé. Já é 11 horas da manhã e você tá dormindo ainda. Eu vou atirar no rumo do cobertor. Não, não. Vai pegar na pânceps. Vai pegar na pânceps. Estou sem camisa, dedo. Então levanta. Então levanta. Levanta. Eu não vou atirar no rosto. Eu vou atirar só na bunda. Vai, coronado. Levanta, coronado. Eu tenho mil bolinhas aqui. Então levanta que eu falei. Não, não, não. Levanta. Eu tô desesperado, Levanta. Eu tô sem camisa, pelo amor de Deus. O que? Eu tô desesperado, Levanta. Esse bagulho deve enregaçar. Eu tô precisando. Pelo amor de Deus. Mano, eu vou dar... Mano, olha o tamanho. Pelo amor de Deus, Levanta. Mano, olha o que eu comprei. Eu tô em choque. Eu tô segurando. Fica de pé. Fica de pé. Nossa, você julga. Dá três pulinhos. Eu não vou atirar em você. Eu não atirei no Renato. Nossa, eu vou te acordar, Levanta. Você vai se arrepender. Olha, você tá com uma ameaça. Eu tô com a arma na mão. Sai, Levanta. Viado, meu dedo até coça na hora que você me ameaça. Eu tô em choque, Levanta. Levanta, fica de pé. Você julga? Não posso, meu viado? Sei. Vai. Vai. Sai, Levanta. Ah, você vai atirar e vai sair correndo. Eu não vou. Por que você ir longe? É que eu tô vendo o seu quarto. Uma massa. Ah, não. Não faz isso, viado. Vai. Tô sem camisa. Sai. Eu não tô. Nossa senhora. Pode ficar de pé. Levanta, vai. Fica de pé. Abre a janela do seu quarto. Abre a janela do seu quarto. Eu vou abrir. Abre a janela. Vai entrar a luz. Vai entrar a luz. Vai entrar a luz. Aí, ó. Coloca a cabeça pra fora. Coloca a cabeça pra fora, coronado. Ei. Coloca a cabeça pra fora. E grita. O Léo é gostoso. O Léo é gostoso. O Léo é lindo. O Léo é lindo. O Léo é lindo. Os vizinhos estão olhando tudo pra mim. Fecha. Fecha. Isso. Abre essa. Abre a outra. Fala assim. Eu sou um bundão. Eu sou um bundão. E vou dar três pulinhos. E vou dar três pulinhos. Só deu um. Nossa. Viada. Não, não, não. Ai, Viada. Não. Sai, 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 sai. Não. Valeu. Valeu, valeu. Rapaz. Essa arminha aqui. Valeu a pena eu ter pagado mil real nela. Porque ela foi zica. Viada. Eu gostei muito dessa arminha. Não, não, não. Não, não. Olha, eu não tirei nenhum tiro em você sem camisa. Você não vai poder tirar um tiro agora, né? Você acabou com o meu quarto. Por quê? Olha isso. Gel pra todo lado. Cheio de bolinha? Cheio de bolinha, Viada. Nossa, Viada. Eu paguei pra limpar o caorto ontem. Nossa senhora. Bom dia. Vamos acordar? Quando você comprar essa arma? Legal. Você quer uma? Eu vou acordar com duas assim, ó. Nossa. Não vou nada. Você acabou de me dar outra ideia. Não vou nada. Eu vou comprar mais uma. Não, sai fora. Você não vai voltar a dormir, né? Não. E se eu fosse você, eu mudava a senha do seu quarto. Fez igual o Gui. Ô, vamos acordar você também, Gui? Bora, galera, levantar? Oi. Oi. Sai, Viada. Você vai levantar já, né? Viada. Bora acordar? Vou, vou, vou. Eu gostei muito desse vídeo. Eu espero não precisar voltar aqui hoje, beleza? Sentiu alguém de, tipo, de atirar mesmo? Você é na coberta? Não. Sem ser na coberta ninguém. Não, o cara acabou de acordar, né? Posso ser você? Não. Que legal. Coloca a sua mão pra ver se dói. Pera aí, ó. Tira ela do modo rajar. Eu só dei um tiro, ó. Um. Eu vou te dar de... Só tô sentindo, mas de longe. Tá. Deixa eu ir no final do corredor. Calma aí. Olha lá. Olha. Por que você tá carregando tudo isso? Aqui, ó. É ótimo. É ultimo. Nossa, eu vou te matar aí. Calma aí. É de longe. Vamos lá aqui. Calma. 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 Não acertei. Pode acertar? Tem que pegar o braço. Calma. Calma aí, ó. 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 Deixa eu ver. Nossa senhora. Deixa eu jogar uma na barriguinha. Calma aí, ó. 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 Vai, vai. Sai, sai. Sai aí. Vai. Deixa eu ver. Ficou uma barca. Não, ah, ficou duas Nossa, ficou Ai Que mulher capetada, velho Sai daqui Mano, olha isso Olha onde pegou essa Essa aqui doeu, mano Essa aqui doeu muito E pegou no braço que doeu demais Nossa, mas essa aqui eu não tô montando Nossa, ela tá ferrada É isso, rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, mano Já deixa muito like Porque, meu irmão, eu não comprei só essa arminha de gel, não Eu comprei mais E amanhã, se ninguém acordar cedo nessa casa Ó, eu vou acordar Todo mundo, mas é com duas arminhas Mas é só Chama, papai Vambora, mano, isso aqui vai dar o que falar E tem mais uma coisa que eu quero fazer Eu quero fazer um pega-bandeira Com essas arminhas aqui, mano Por exemplo, tem uma lá embaixo e uma aqui em cima, tá ligado? E, mano, a gente se enfrentar E pegar as bandeiras do time Alô, não tiramos o seu? Vai, não é doido? Minha arma é mais forte que a sua Então vamos ver se a gente vai fazer esse vídeo Se vocês querem, mano Já deixa muito nos comentários, demorou? É isso, valeu, falou e fui, rapaziada Essa arminha é muito forte, você tá louco?